Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, mais uma vez, falando sobre esse produto que tem um excelente custo-benefício. Aí um produto da Star Home, que é o mesmo fabricante da Box HTV, muito conhecida aí no mercado, líder de vendas, trazendo esse produto aí de entrada para pessoas que querem ter aí um produto que tem realmente um bom custo-benefício, com foco apenas aqui no acesso aos conteúdos de canais e de VOD. Uma box simples, com 1 GB de memória RAM e 8 GB de armazenamento. O Android embarcado é versão 7.1. Então, como eu disse no outro vídeo, não é aí uma configuração, um hardware que impressiona, porém o forte aqui da marca é o seu servidor. Um servidor muito estável, muito elogiado, os conteúdos são atualizados aí semanalmente. Então, é um ponto positivo aí da marca, o seu servidor, que tem uma ótima estabilidade, que gera aí muitos elogios aí para esse produto. É o UNITV S1, produto de entrada, também como os outros produtos aí da marca. Tem, por exemplo, a box intermediária Tigre 3 e a box top de linha, que é o HTV na sua versão H8. Pessoal, vou deixar o link desse produto aqui na descrição do vídeo, como também no primeiro comentário fixado, você vai adquirir diretamente com a Star Home, o fabricante. Então, você tem total segurança que estará comprando o produto original e a segurança que você vai receber o produto na sua casa. Então, eu deixo um alerta aqui para você que está pesquisando, está pensando em comprar esse produto. Muito cuidado, tem muitos sites aí que infelizmente vendem e não entregam. Então, aqui você vai comprar diretamente com o fabricante. Inclusive, vou deixar um cupom de desconto para você que quer acessar aqui pelo meu link. 5% de desconto no preço do produto. O produto, ele tem a versão enviada da China e a versão enviada aqui do Brasil. Eu recomendo você comprar aqui do Brasil, apesar de ser um pouquinho mais caro, mas você não tem o risco de ser taxado, como na compra do produto pela China, que é a importação. Então, é quase certeza que você vai ser taxado. E a taxa é alta. Vai praticamente dobrar o valor do produto. Então, eu recomendo, compra pela opção envio do Brasil. Coloca o cupom de 5% de desconto. Nós estamos disponibilizando para você. E você estará fazendo, com certeza, uma ótima aquisição. Então, aqui, essa é a tela inicial do dispositivo. É bem simples, bem clean. Então, você tem acesso ali às configurações, acesso à lojinha de aplicativos. Tem um relógio que fica disponível aqui também na tela. Aqui na parte de baixo, nós temos acesso aos aplicativos que foram favoritados. Então, nós temos o aplicativo principal, que vem embarcado, que é o UniTV Free. Conteúdo vitalício, segundo a marca. Ah, Cláudio, mas isso é conversa. Vitalício enquanto durar. Nada é vitalício. Tudo bem. Eu concordo que nada dura para sempre. Porém, essa marca Star Home já está há mais de 10 anos no mercado. E tem produtos que foram lançados há mais de 5 anos. E ainda estão funcionando perfeitamente. Com os conteúdos sendo atualizados. Por exemplo, nós temos o HTV 5. E eu tenho informação de pessoas que têm o HTV 3. E ainda tem os conteúdos funcionando perfeitamente. E sendo atualizados normalmente. O controle remoto, apesar de ser simples. Tem uma boa construção. Uma boa qualidade. Tem todas as teclas necessárias. Para um uso satisfatório do produto. Incluindo as teclas numéricas. Para facilitar o acesso aos canais. Passando você a digitar o número do canal desejado. Para um acesso mais rápido. Outra informação bem importante que eu quero passar para vocês. É que apesar desse produto utilizar o mesmo servidor da Box HTV. Ele não possui os mesmos conteúdos e canais. Nesse produto aqui. Por ser um produto de entrada. Você não tem os canais com a resolução Ultra HD. Apenas os canais em HD. Então por esse motivo. Para você que tem uma TV com telas maiores. Acima de 55 polegadas. Eu já recomendo pegar o produto top de linha da marca. Que é o HTV 8. Porque esse produto aqui. Por ser de entrada. Pode ser que não traga aí. Uma resolução satisfatória. Em TVs com telas maiores. Então você pode utilizar tranquilamente. Em TVs com telas de 24, 28, 32, 40, 43, 50. Até 55 polegadas. Pode te trazer aí. Uma resolução satisfatória. Inclusive eu tenho um relato de um inscrito. Que me disse que tem uma TV de 55 polegadas. Utiliza esse dispositivo. E para ele tem apresentado sim. Um uso satisfatório. Uma qualidade de imagem satisfatória. Outro detalhe. É que nesse dispositivo. Não tem aquela guia dedicada ao futebol. Que traz ali a tabela de jogos. Como tem na box HTV. Mas independente disso. Você vai ter acesso a todos os conteúdos de esportes e de futebol. Acessando lá os canais dessa categoria. Pessoal. Já estou utilizando esse dispositivo há 15 dias. E posso garantir sim. Que é um produto de excelente qualidade. Na questão do Wi-Fi. Ele tem apenas o 2.4 GHz. Não conta com Wi-Fi 5 GHz. Então o mais recomendado. É utilizar ele conectado com o cabo de rede. Porém. Eu estou utilizando aqui pelo Wi-Fi. Minha internet de 600 MB. Então para mim aqui está apresentando um uso satisfatório. Pelo Wi-Fi. Não estou tendo nenhum problema aí. Com travamentos. Aqui. Ao acessar os conteúdos. Pessoal. Estão acessando aqui o aplicativo UniTV Free. Você tem acesso a todos os conteúdos. A parte de canais. A parte de filmes, séries. Conteúdos kids. Anime. Tudo dentro do mesmo aplicativo. Com acesso fácil. Aqui na guia destaques. Você tem alguns conteúdos em alta. Tem estreias. Na guia de filmes. Tudo separado. Por gênero. Aqui você encontra conteúdos de todos os aplicativos de streaming. Da mesma forma em séries. Também. Tudo separado. Com fácil acesso para você. Conteúdo que é atualizado aí semanalmente. A guia dedicada para a criança. A guia dedicada para a criançada aí. Conteúdo kids. Muito conteúdo. A parte de anime. Também com muito conteúdo para quem gosta. E essa guia explorar. Também traz aí alguns destaques. E aqui você tem um conteúdo adulto. É protegido por senha. Essa senha você vai definir aí no seu primeiro acesso. Então com esse aplicativo aqui. Não tem necessidade de você assinar nenhum outro. E aqui você encontra conteúdos de todos os aplicativos. Então se você gostou do conteúdo desse vídeo. Deixe um like aí. Para estar fortalecendo o nosso canal. Lembrando que o link de compra. Vai estar disponível aí na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário fixado. Aproveita aí que está com cupom. De 5% de desconto. E faça agora a sua aquisição. E leve esse produto para a sua casa. Com certeza você vai estar fazendo uma ótima aquisição. E vai ter muito conteúdo aí. Para estar curtindo com a sua família. Então valeu demais. E até o nosso próximo vídeo.